D. Filó, se eu te falar, no governo do FHC, o Pelé foi ministro dos esportes. Você trabalhou de assessor dele no governo do FHC? Sim, sim, sim. Como é que foi o... Eu tive o privilégio. Isso. É, o seguinte, em 1988... Felizmente perdemos ele recentemente. Exatamente. Em 1988, nós chegamos ao Pelé convidando ele para gravar esse vídeo que eu falei. Sim. Anteriormente. E ele, pronto, atendeu. Chegou legal. Aí o assessor dele sempre, né? Aquela barreirinha, barreirando. Não, ele só tem 20 minutos. Falei, tá legal, quero 15. Tudo bem, ele chegou lá para gravar, né? E acabou ficando quase duas horas. Mais de 40 minutos. Sério, é legal? Só que os caras chegaram, olha, é o seguinte, olha, essa produtora aí, como é que é o nome dela? Falei, olha, a cor da pele. Vocês já fizeram o quê? Eu falei, olha, nós trabalhamos dentro da comunidade. Nosso primeiro trabalho é no nível federal. Quem é que vai dirigir o vídeo do Pelé? Falei, não tem problema nenhum. Quem é que vocês querem? Qual é a produtora que vocês vão... Associada, eu falei, associada não. Contratada pela cor da pele. Qual é a Globotec? Globotec era a maior produtora na época. A Globotec tinha uma Globotec que fazia toda a produção. Ah, legal. Bom, e quem vai dirigir? Jaime Monjardim, que é outro diretor top. E a iluminação? Peter Gasper. Só carteirada. Tá entendendo? Tipo, os caras não falaram nada. Entendeu? Não, não, mas... Não tem, velho. Não tem. Como é que eu vou dirigir o Pelé? Se eu não tinha condição? Ah, porque eu estou filmando desde 1900. Não existe. Profissional. A conclusão, entregamos o IPK. Inclusive, agora, no falecimento dele, a Globo e outras emissoras reproduziram esse vídeo da Coutini. Entendeu? Na produção. Então, isso foi em 88. Quando deu 1995, eu estava trabalhando no marketing do Bom Sucesso Futebol Clube. Aí, com o Jairzinho, o Furacão, ele estava naquela época lá, descobrindo atletas e fazendo um trabalho para a China. E eu fazia os vídeos para mandar para a China, para vender jogador, aquelas paradas, né? Então, conclusão, aí a Benedita da Silva, a deputada Benedita da Silva, vai despachar com o Pelé, isso já no governo, ele já é ministro, e ele chega e fala, olha, eu... Ah, ela apresenta vários projetos, inclusive um, que é um projeto de muito sucesso que nós fizemos, chamado Vamos Tirar as Crianças da Rua Correndo. Esse correndo no sentido de que, ó, tira, que senão essas crianças vão para o outro caminho, e correndo no sentido do atletismo. Entendeu? Entendi. Então, esse projeto foi um maior sucesso que deu origem ao que a Mangueira é hoje no atletismo. Pode crer, entendeu? Verdade, verdade. Nós filmamos a primeira estreia dela. E aí, esse projeto ele levou, aí eu falei, gostei disso aqui e tal. Quem é que fez? Ela falou, Filó. Ele falou, Filó? Qual é esse nome? Não é cá, quem é? Ele falou, ele que fez aquele vídeo lá em 88, né? Aí, chama ele que eu quero ele aqui para trabalhar comigo, porque eu quero alguém que tenha o viés da comunidade e que seja profissional de marketing, e seja da área de esporte. Falei, pô, bacana. Eu tinha acabado de terminar de fazer MBA da Fundação Getúlio Vargas de Administração Esportiva, então eu estava habilitado. Aí, fui para lá trabalhar com ele. Aí, ele me ligou, a Benedita me ligou lá para o Botafogo, para o Bom Certo. Alô, eu queria falar aí com o Filó. O Filó está lá no campo com o Jairzinho, chama ele ali que o Pelé quer falar com ele. Aí, o que negozou, bacana. Foi a carteirada. É só zoando, zoando, pô, tá zoando. Aí, nem começa. Ô, Pelé, o quê? Tá mais uma zoação. Eu também, só não quero zoar só, né, sabe? Aí, fui ver... Aí, fui lá, quando eu peguei o telefone, a Benedita falou, olha, é o seguinte, o Pelé, vai falar contigo. Ele, e aí, meu irmão, tudo bem? Onde você vai? Quer vir para Brasília trabalhar comigo? É, mas vou, meu irmão. Você recebendo a proposta lá no outro... Lá no campo. No campo. Eu falei, tô indo, mano. Como que foi a emoção, cara? Pô, imagina. Pô, imagina. De se entender, cara. Pô, imagina. Pô, né? Aí, nego... Aí, os caras, caraca, era o cara mesmo? Olha aí, bro. Você está me chamando para ir trabalhar ele aí? Pô, e agora? Eu falei, eu vou, parceiro. Conclusão. Fiquei dois anos lá. Cheguei com quatro meses e meio. Com quatro meses e meio, eu cheguei como diretor de projetos especiais. Depois de quatro meses e meio, quatro meses e meio, eu assumo a presidência. Caralho. Itinerância. Por quê? O presidente era primo do Fernando Henrique Cardoso, chamado Joaquim Inácio Cardoso, que não tinha uma relação muito legal com o Pelé. Entendeu? Políticas lá, né? E aí, chegou um momento, quatro meses, que o Pelé tinha que aumentar a verba do ministério. Pô, e aí, como é que o Pelé vai chegar na frente dos ministros todos, do Fernando Henrique e tal? Com que projeto? Aí, ele falou, pô, tem que prolar um projeto e tal. O Pelé não é um cara da academia, né? Ele vai chegar lá pra expor um projeto e tem que ter uma manha, uma especialidade. Ele não tem essa facilidade. Ele é o rei da bola e é uma figura, é um personagem do mundo. Aí, eu falei, ô, ministro, eu tenho a solução. Ele tem, é. Olha, eu vou preparar o projeto e o senhor só vai dar o play. Aí, play? Eu falei, é, só vai dar o play. O que é que eu fiz? Vai me dar um mês. Aí, eu fui, chamei um parceiro meu, que foi trabalhar comigo lá. Fomos na TVE e montamos um vídeo contando a história do esporte toda. E incluiu a proposta do orçamentário adentro. Olha, a gente vai chegar aqui e precisamos de X. O Pelé fez isso. Ele entrou na Granja do Torto. Eu fiquei lá de fora com os assessores. Ele deu o play. E, conclusão, se ele tinha expectativa de 10, ele recebeu 20. Aí, ele saiu de lá e, quando ele saiu, me abraçou e falou, ó, valeu, meu presidente. Aí, o que é isso? Ele é, agora tu é meu presidente. Aí, meu... E aí, foi barra pesada, brother. Aí, a pressão foi total. Mas a gente fez um trabalho legal, mas foi muita pressão. Hoje, eu diria a você que, se eu tivesse que aconselhar alguém para entrar na política, que seja político. Porque, se for só técnico, tu vai padecer. E ser político significa engolir muito sapo. Entendeu? Não sei se vocês conhecem esse termo. Sim, conhecemos. Isso é popular demais. É, meu... Mas não faço, não. Mas foi uma experiência bacana. Sim, mano. E, de lá para cá, você sempre trabalhou com a sua produtora? Como é que é? Eu sempre trabalhei com a minha produtora, mas também saí logo em 2002, né? Eu saí do Ministério, né? E venho para o Rio de Janeiro. Aí, em 2002, tem uma mudança política. Aí, me convidam para ser secretário de esporte e presidente do Maracanã. Aí, eu assumi o Maracanã. Fiquei lá uns oito meses, né? Que foi bom, porque aquilo me cacifou. Mas foi ali que eu entendi que política não era a minha praia. Eu podia ser um político, mas... Você não. Político tem que ser profissional. E eu não sou político. Eu não sou. Eu sou técnico, entendeu? Mas sempre fiquei no audiovisual. E sempre hoje, cuidando da CUT. Isso também me dá mais alegria do que outras coisas.